Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista, vou falar para vocês aqui sobre uma curiosidade a respeito do colágeno. Muitas pessoas perguntam, quando é que começa a cair a produção de colágeno no seu organismo? Bem, essa queda, ela acontece a partir do momento que a pessoa passa a envelhecer. A pessoa começa a envelhecer em torno dos 30 anos. Ele era criança, depois jovem, depois adulto jovem, e a partir dessa idade dos 30 anos começa já o processo de envelhecimento. No caso da pele, esse processo de envelhecimento, dentre outras alterações, consiste na redução da produção de colágeno. Se você tem curiosidade a respeito da produção de colágeno ou já está nesse declínio, procure a clínica para poder fazer uma marcação e uma avaliação, possivelmente uma normalização para você. Muito obrigado!